Olha aí, de criança correndo. Deixa eu parar. Olha aí, Jânio. Eu tô olhando, amor. Larga o fio. Ih, o gato. Vai pra cima do gato. Caralho, ele chega a ser tão pesado que a pata dele começa a desequilibrar ele. Cara, é muito bonito esse. Fica olhando pela câmera, eu esqueço a distância. Olha o gato, cara. Gato tá com medo. Gato tá com medo.